Com vocês hoje no canal com exclusividade, remasterizado todo o meu material Trabalhei de ontem para hoje para poder estar restaurando todos os novos E também de uma maneira que vocês possam ter coisas exclusivas assim também Para os maninhos que queiram uma conta como essa para PS5 Deixando o meu contato na decisão desse vídeo Com desbroqueio atual e original por versão mulher também E toda a coleção do complexo com aeronaves modd também Carros muito bonitos, um mais top do que o outro Veículos especiais do galpão Oficina LS também Pesquisa já feita também, deixando o meu contato na sessão Essa com exclusividade com esses corpos inteiros, versão feminina original Vou estar mostrando mais aqui para vocês Comecei no feminino e depois eu vou estar remasterizando também o versão masculino Para poder trazer esse material para vocês sempre novos e atualizado também Para os maninhos que queiram uma conta como essa Somente PS5, esse com meu material Para que vocês possam ter os melhores Outfit de GTA V Além do desbroqueio mais recente Incluso também coisas das novas DLC Que na nova geração também vai aparecer muito mais Então vou estar mostrando, fazendo um desses conjuntos aqui Entre outros trabalhos que eu faço em conta de cliente Tanto de Xbox, PS4, aqueles que queiram roupas como essa também em conta de cliente Deixando o meu contato na sessão Vamos em lejing número 7 E vamos também em jaquetas esportivas de grife E vamos estar deixando por essa numeração A guf número 7 Salvou, depois vamos colocar a camiseta estilizada Console 2, qualquer logo especial Quero esse de classificação 1000 Espaço 20, essa jaqueta elegante 14 Acrescentando a estampa preta Salva E coloque na roupa do console 1 a mesma estampa preta também E vamos salvar E vamos estar fazendo a primeira rodada de Neti Cult Console 1 para queda de Israel Vamos estar ativando Console 2, o amigo vai colocar no segundo E não ativa nada e te avisa Após retornarmos a pena que estamos E do modo história voltando Vamos entrar no serviço Passa a seta no espaço 20 E volta para transferir os logos Para essa jaqueta coxada E vamos estar vindo até a loja de arma Aqui dentro do serviço E salva de final Que depois vamos buscar por ela E salva de console 2 Para o console 1 Deixa a abriga esportiva azul Vamos estar vindo cá E salva também Espaço 20, a brusa amarela Vocês vão estar vindo em camiseta 55 Perfeito E salva Coloque na roupa do console 1 E para queda de Israel Mais uma vez Console 2, o amigo vai nascer assim Vai colocar na roupa do console 2 E não ativa nada Após retornarmos Removemos o paraquedas E do modo história voltando Vai vir assim desse jeito Entra no serviço na moita Deixando o traje Salva os dois jogadores Passa a seta no espaço 20 E volta para transferir os logos Para a blusa amarela também Aqui dentro salva de console 1 Nasceu na seção Vou fazer o seguinte agora Para console 2 Vamos começar já a colocar a roupa do console 2 Depois ainda vai mexer na do console 1 Então console 2 Vocês podem estar salvando assim Colocando, acrescentando a plataforma cinza 42 Agora já está correto Já podemos salvar E para o console 1 Remova aquela brusa de fundo Deixa descalço Salva E no espaço 20 As luvas que vocês queiram E o sapato E os cintos Console 1 Paraquedas padrão Console 2 O amigo coloca no segundo E ativa o paraquedas Após retornarmos a pena Quitamos o paraquedas E voltando Vamos nascer assim Entra no serviço Passa a seta no espaço 20 E volta Então para o console 2 Vamos estar vindo cá Em colete utilitário E vamos estar comprando Por essa numeração 43 Em luvas 26 Vamos deixar E em botas Vamos estar deixando Por essa numeração Trilha preta e azul 25 Salva de console 2 Espaço 20 Essas luvas que queremos Coloque na roupa Do console 1 Vou estar deixando Sem isso Para mostrar para vocês Na próxima rodada Que vou estar passando Paraquedas padrão Console 1 Console 2 O amigo vai colocar No segundo E também ativa Dessa vez o paraquedas Após retornarmos a pena Quitamos E do modo história Voltando Vai vir assim E vamos Entrando no serviço Passa a seta No espaço 20 Volta vai transferir as luvas E agora sim Vocês vão estar colocando O cachecol Preto E no espaço 2 O cachecol branco E no espaço 20 Pode ser o destintive A Ou aquela armadura branca E como todos já sabem Fazendo com paraquedas Padrão C1 e C2 Nasceu na seção Aí é só você estar Entrando dentro do serviço Mais uma vez E passar a seta Onde guardou o crachaz Ou a armadura branca E voltar Que vai transferir Então Vou salvar aqui Para cima Agora Vou estar buscando Por esse escorpiteiro De 2017 Original Com esse desbloqueio Junto Salva de console 2 E para o console 1 Por essa jaqueta Acrescentando Colete pesado E no espaço 20 Qualquer colete Que vocês queiram Então vou deixar o branco Então console 1 Paraqueda de Israel Dessa vez Console 2 Vou colocar no segundo E não ativo nada Após retornarmos A pena Quitamos E voltando Vai vir assim Entrando no serviço Na moita Mais uma vez Passando a seta No espaço 20 Voltando Vai transferir o colete Salva no espaço 20 Busca por essa preparação E vamos estar vindo cá Nessas categorias De luvas E vamos estar deixando Por essa numeração A 25 Em botas Vamos estar deixando Também A 25 Quita aquele colete E salva De console 2 Olha a ordem Que deixamos Coloque na roupa Do console 1 E vamos estar Acrescentando O colete pesado Verde E salva Coloque na roupa Do console 2 E coloca Esse óculos De neon E salva E agora Vamos fazer A última rodada De neticute Console 1 Para a queda De Israel Vamos ativar Console 2 O amigo Coloca no segundo E não ativa nada Após retornarmos A pena Quitamos E voltando Vai vir assim Desse jeito Aqui também Além dos trabalhos Os maninhos Que tem esses equipamentos Deixando meu contato Na sessão Tanto para a xbox Os maninhos Que queiram renovar O guarda roupa Para deixar nesse estilo Também Ou aqueles que queiram Uma conta moda E assim já pronta Então Espero que vocês Tenham gostado Esse é o resultado Da forma que eu deixei Um forte abraço Do Manenoc Fiquem na paz todos E até meu próximo vídeo Que vai sair para vocês No canal No capricho Fui